Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de favoritos e hoje vamos falar sobre os meus favoritos de beleza do mês de junho. Há alguns repetidos, alguns novos, mas tenho aqui coisas maravilhosas para falar convosco. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, eu vou começar por ser repetitiva porque é o que eu sou, na verdade, e portanto tenho que vos dizer que o favorito do mês de junho é um favorito que foi favorito em dezembro, em janeiro, em fevereiro, portanto acabou e agora voltou a ser favorito porque eu voltei a comprar. É, provavelmente o shampoo seco que eu mais falo aqui no canal, fora Batiste, vá, porque o Batiste está aqui há muitos anos, mas vocês já sabem que eu desde comprei este shampoo para ser que eu não falo de outra coisa, portanto, obviamente, agora que eu comprei de novo ele tem que aparecer aqui como favorito mesmo. Imaginem, literalmente, se tiver este shampoo seco, eu não uso absolutamente mais nada. Eu continuo a gostar muito de Batiste, continuo a gostar de Colab para situações, principalmente o Colab para situações mais pontuais, o Batiste para sempre, mas este é o melhor shampoo seco que eu alguma vez tive, ponto final de parágrafo. É puxado em termos de valores, é, eu sei disso, mas é o melhor shampoo seco ever, porque é daqueles, é mesmo aquele shampoo seco que limpa em profundidade o cabelo, ou seja, vocês aplicam um dia e sentem o efeito dele, não só no dia em que o aplicaram, mas nos dias seguintes todos, portanto, eu só preciso aplico, até às vezes aplico, por exemplo, hoje, eu lavo o cabelo até à noite, o meu cabelo ainda não estava propriamente sujo, mas eu apliquei para também dar algum volume, algum corpo ao cabelo e parece que ao ter o shampoo seco, antes sequer do cabelo estar sujo, evita que ele fique sujo mais rapidamente, ou seja, não só o lavado não dura mais tempo, como o sujo corrigido pelo shampoo seco dura mais tempo. Para lá nisso, dá corpo, dá volume, o cabelo fica a cheirar super bem, e vocês acabam por utilizar muito menos vezes, portanto, embora ele seja caro, ele dura mais tempo do que, por exemplo, um batiste para mim, que uso todos os dias e que tenho que fazer vários refreshes, depois não consigo utilizar o cabelo solto ou tenho que ir dando umas refrescadas durante o dia, com este uso o cabelo solto, uso quando o cabelo está lavado, uso quando o cabelo está sujo, o cabelo fica literalmente a cheirar bem, limpinho, com o corpo e é, apá, desculpem, eu sei que sou repetitiva, sei que sou, eu ando a repetir-me a dizer que este é o shampoo, melhor shampoo seco do mercado desde dezembro, mas eu mantenho o que digo, é o melhor shampoo seco do mercado desde dezembro e eu não estaria a falar, eu sou um bocado agarrada em termos de shampoo seco, estou habituada a comprar há 10 anos pelo menos ou mais, batiste-se a 2,99 o frasco e agora estou a gastar tipo 20 e tal euros neste, mas quando eu vos digo que vale a pena, é que vale mesmo a pena e é em que eu acabo o shampoo seco com uma rapidez abismal e é daqueles produtos que eu tenho que ter sempre na minha rotina, mas se eu estou a comprar de novo por algum motivo é. Ainda cabelo, tenho que falar de um novo óleo que eu estou a utilizar, que estou a gostar muito. Favoritos, os meus favoritos de óleos de cabelo, o Monocanol que continua em primeiro, depois tenho o Kerastase e o Daquiles muito empatados. Este aqui está mais ou menos na minha plataforma, sendo que isto é altamente concentrado. Isto é da marca da Negin Mirace, eu nunca sei dizer o nome dela, é uma blogger influencer, ela é dos países baixos, eu acho que ela é da Holanda, eu sigo, ela tem tipo o cabelo mais maravilhoso de sempre, ela é linda que dói, ela agora está grávida, é tipo, ela é perfeita e ela tem esta empresa de produtos de cabelo que é a Gizu, eles agora também já têm um óleo de lábios, mas acima de tudo eles têm tipo criação de mel e com meias e abelhas, portanto ela tem um negócio de família, um negócio do mel das abelhas das colmeias, eles metem-se no mel das abelhas, numa boa, tipo, tem todo um expertise de abelhas e então ela começou por fazer produtos de beleza com esse mel das abelhas da família e criou a marca Gizu, que é esta aqui. E eles têm vários produtos de cabelo, aliás, eles começaram com produtos de cabelo, agora é que já estão a começar a ter outros produtos de rosto, principalmente de balsamo de lábios, etc. Este é o óleo de cabelo, que é o Honey Infused Air Oil. É daqueles óleos para vocês meterem umas gotinhas nas pontas do cabelo e deixam os cabelos mais reparados, ajudam com as pontas pegadas, ajudam com o brilho, etc. Portanto, eu andava há um tempo para comprar e estava naquela do, epá, vou dar mesmo tipo 40 e tal, eu acho que tenho 40 euros por isto, são 50 ml, estou muito a dar produtos de cabelo tipo óleos de cabelo tipo da Moroccanoil ou da Karastase, etc, com 100 e tal ml pelos mesmos valores. Mas pensei, isto supostamente é altamente concentrado, vai-me durar uma vida, lá encomendei o Cold Beauty e estou a usar há um mês e vocês digam-me lá se parece que eu utilizei o que quer que seja, parece que eu não lhe mexi. O que acontece? Isto se diz para utilizarem de duas a três gotas, dependendo do tamanho do vosso cabelo, eu uso quatro gotas, é extremamente concentrado e acreditem que eu tenho muito cabelo, ok, agora já não está muito comprido, mas continua a ter imenso cabelo, portanto usa as quatro gotas na mesma e devo-vos dizer que é mais que o suficiente, o cabelo fica brilhante, fica a cheirar super bem, as pontas ficam sedosas e é um favorito. Não ultrapassa a Moroccanoil, mas está ali lá do lado com Karastase e com o The Kills. Também quero muito experimentar a máscara de cabelo, devo-vos dizer que sim, vale a pena porque vocês não precisam de quase nada, ou seja, estes 50 ml, embora tenham sido caros como tudo, vão durar-me se calhar o dobro de um produto dos outros de cabelo que eu uso muito mais quantidade, o do Moroccanoil eu não uso muita quantidade e ainda assim acho o do Moroccanoil mais intenso, mas por exemplo, verso um Karastase ou verso um The Kills, eu acho que vai-me durar até mais tempo porque ele é extremamente concentrado, é só preciso de umas gotinhas. Estou a utilizar há um mês e parece que não lhe toquei. Ora, em seguida, passamos para a skincare e tenho dois cremes para falar convosco. Os meus hidrobús de nitrogênio que eu estava a utilizar já há coisa de dois meses e meio acabaram, tanto o dia como o de noite e agora estou a utilizar um novo creme de dia e um novo creme de noite, completamente novos que nunca utilizei. Estive para comprar os da First Aid Beauty que já falei aqui mil vezes no canal e o da Ionic, mas pensei, há produtos que eu quero experimentar há um tempo, portanto agora é o momento de comprar e são produtos em conta, portanto eu estou a gostar muito e quero falar aqui no canal por isso mesmo. Encomendei este Peptide Moisturizer da Inkey List com a intenção de ser o meu creme de noite. Porquê? Porque ele diz que é um creme com péctidos super hidratante que também ajuda com visíveis sinais de idade, eu digo já porque é que ele me cativou, ele diz que para além de ser para dia e noite, diz que é Nurturing Yet Fast Absorbing Daily Moisturizer com Dual Peptide Formula, portanto com uma fórmula de dois péptidos que tem, ajuda com a reduzir as linhas finas e ajuda também a balancear os níveis de oleosidade, enquanto ajuda com a hidratação, ajuda com colagênio e deixa a pele hidratada e nutrida, diz que é bom para pele sensível, normal, combinação, portanto mista e seca. Acima de tudo, ele tem um target de pele seca, linhas finas e rugas. Em termos de ingredientes, tem 2% de um ingrediente que se chama Royal Epigen PS5, que ajuda com o tipo grão da pele e o tom da pele e tem 1% de uma solução de peptides hidratantes que ajuda com a barreira da pele. Eu pensei que ia comprar isto e ia ser o meu creme de noite porque é mais espesso, mais rico, mais nutritivo. É de facto isso tudo, mas ele absorve imediatamente na pele, ou seja, não vem na textura gel. Este, por exemplo, o dia que eu estou a utilizar, vem na textura gel, para a noite eu até gosto assim de cenas mais intensas, mas isto não é de todo intenso, ou seja, eu vou pôr aqui um bocadinho para vocês perceberem. O peptide moisturizer vem assim branco, estão a ver, e parece assim mais espesso, mas assim que vocês começam a misturar, é tipo transparente, imediatamente transparente e fica logo, absorve logo na pele instantaneamente, ou seja, deixa zero resíduo, é super hidratante. Obviamente eu acho que isto vai ser um creme bom também para uma pele seca, não para uma pele extremamente seca, mas para uma pele seca também. Os péls alhadas vocês vão se dar muito bem também com este creme, ajuda com a quantidade, ajuda com a hidratação, e é ótimo para misturar tipo com óleos, eu às vezes gosto de pôr umas cutinhas de óleo durante a noite, para misturar com o meio hidratante, ou umas cutinhas de autobronzeador, ele mistura muito bem, seja com óleos, com autobronzeadores, a pele fica hidratada, fica repulpada, mas não fica com qualquer tipo de resíduo, textura, absorve imediatamente e sinceramente, eu achei que ele ia ser muito mais espesso do que ele efetivamente é, eu achei que isto ia ser tipo um creme para target de pele mais seca, como ele diz, ou seja, em textura ia ser também um bocadinho mais target de papel seca, e não, eu acho que é tipo, é mesmo um creme que absorve, tem uma textura tão friendly, que eu acho que é bom para todas as peles, está sem dúvida a ser um favorito, é um produto bem em conta, e depois para dia estou a utilizar esta marca, eu já ando a olhar para esta marca há que séculos, eu vi isto pela primeira vez, eu acho que foi no canal do James Welsh, e depois fui investigar, e o qual de beauty tem esta marca que é a Bioma, e é tudo à volta dos 10€, algumas coisas até são menos que 10€, outras mais. Sendo interessante da marca, para além dos peques a gente ser muitas giros, e ser tudo super barato, vem tudo muito discriminado aqui de lado, ou seja, para quem não percebe, para quem é nube, e eu enquadro-me nesse, vocês acham que não, mas eu enquadro-me nos nubes, quem não sabe muito de skin care, eles vêm tudo descodificado nos ingredientes, ou seja, vou por aqui perto para vocês verem, eles dizem o que é que cada ingrediente faz na pele, ou seja, um é skin conditioner, o outro é emoliente, um é umectante, não sei dizer estas coisas, outro é solvente, outro é antioxidante, estão a ver, aqui vem tudo discriminado, em termos de ingredientes, obviamente vem pela ordem de concentração, isto é tudo, fragrance free, é tudo dermatologicamente testado, e diz que é uma marca que é completamente vegan, e então recomendei este creme, que é o creme gel, moisturizing gel cream, eles têm vários, e este é com todos, todos eles têm complexo de 3 ceramidas, se não me engano, e este, para além do complexo de 3 ceramidas, porque as ceramidas ajudam com a barreira da pele a hidratar, portanto, tudo é para ajudar com a barreira da pele, por isso é que tem estas ceramidas, e o creme, gel creme, para pelas oleosas, ainda tem chá verde e niacinamida, agora eu vejo niacinamida e vocês já sabem como é que eu fico, histérica, parece-me super bem, adoro o creme, ele é mesmo tipo gel, vem assim com um pump, é super barato, é user friendly, dos principiantes aos mais prós, e tem imensas opções a preços super acessíveis, este creme vem, é um gel cream, portanto, ele vem mesmo tipo assim, ele é completamente gel, gel, gel autêntico, é mesmo refrescante, sabem, é excelente em termos de absorção de papéis mistos e oleosas, queria-vos falar desta marca, estou a gostar muito do creme, sou capaz de comprar mais produtos da marca, porque para além de serem, obviamente, screen friendly, e eles têm tudo com as ceramidas para ajudar com a barreira da pele, também é barato e é, epá, tem ingredientes fixos, portanto, olha, favorito, estou a gostar muito, quero saber quem é que tem selar, já experimentou alguma coisa desta marca Bioma, gostaram ou não gostaram, contem tudo nos comentários aí embaixo. Ok, por fim, antes passamos para a maquilhagem, tenho que falar do meu protetor selar em spray, que eu andava a utilizar, portanto, no inverno, normalmente, ando muito com o protetor selar em creme, aplico antes da maquilhagem, e não passo muito tempo com a exposição selar, o sol põe-se tipo às 5 da tarde, não vou retocando ao longo do dia, confesso-vos, eu sei que devia, para o verão não pode ser, e este ano decidi encomendar este tantelhos, que eu tenho ideia que é novo, pelo menos eu nunca tinha visto, que é o Antelhos com SPF 50, proteção UVA, UVB e antioxidante, mas este é o Invisible Spray, e é específico de pele mista audiosa, que é anti-shine, water-resistant, e diz que é para sensitive oily skin e para aplicar por cima da make-up, ou seja, eu maquilho de manhã e continuo a utilizar os meus supergupos da vida, os meus COSAX da vida, os meus YALU B5 já com a gel da vida, portanto, aqueles que vocês já estão habituados a ver aqui no canal, não é? Mas tenho levado isto comigo, é pequenino, isto tem 50ml, 75ml, ótimo para andar na carteira, obviamente, se tiver tipo uma mini mala, não vai dar, mas se tiver uma mochila ou uma mala pequenina, ele cabe super na carteira e vocês aplicam tipo em spray, eu não vou gastar, porque isto gasta-se rápido, mas eu vou fazendo tipo top-up durante o dia, por cima da minha maquilhagem, não fica com resíduo nenhum, não fico esbranquiçada, não fico aldiosa, não fico com sensação absolutamente nenhuma, não fico empoeirada, nada, ele é mesmo completamente transparente, óbvio, tem aquele cheiro bem agressivo, tipo inflamável dos sprays, mas pá, sinto que estou a proteger a pele por cima da maquilhagem, embora já esteja protegido por baixo. Nunca gostei muito destes protetores solares em spray, ok, que os da La Rospose são todos aceitáveis, mas eu sentia sempre que ficava meio gordurosa, ou meio empapada, ou meio colar, e este é espetacular, é mesmo bom para pelas misturas oleosas, e é mesmo bom para quem não quer tipo rastro nenhum, é como se não tivessem aplicado nada, a não ser, obviamente, logo a seguir a aplicar os pêlos, sabem quando aplicam tipo um spray no rosto e os pêlos, tipo o pitchfuzz, levanta, essa é tipo, é a única prova do crime, de resto, não percebem nada, encomendam no Look Fantastic e usei o meu código e ele ficou, ele ficou para aí a 10 euros, portanto, excelente, tinha que falar, obviamente, favorito, e acho que vai ser tipo o meu protetor solar de top-up, não tipo como protetor solar único, porque eu prefiro ainda assim continuar a utilizar um em creme, mas de top-up durante o dia, este vai ser o meu de eleição daqui para a frente. Ok, por fim, tenho três produtos de maquilhagem que não são novidade aqui no canal, estes dois continuam a aparecer desde há um ou dois meses, Nars, eu continuo obcecada, desculpem, eu não consigo parar de utilizar estes produtos vivo, acho que vou acabar com eles em tempo recorde, porque o Mo Opcel, a máscara da MAC, a Stack Mascara, que eu estou a utilizar hoje, já falei dela aqui uma vez no canal, excelente máscara de pestanas, eu adoro escova de borracha, é daquelas máscaras que vocês podem aplicar uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete camadas e nunca fica pesado demais, dura o dia todo, é absolutamente maravilhosa, adoro o packaging, excelente, comprei no Look Fantastic também com desconto, e a Nars Light Reflecting Foundation, que eu também fiz a testar aqui um vídeo no canal, tanto uma como outra, é repetição aqui no canal, portanto, eu não vou alongar muito, porque ambas eu testei aqui no canal pela primeira vez e já falei delas aqui em favoritos, portanto, eu aqui vou pôr um vídeo a testar a base da Nars o dia inteiro, estou completamente obcecada, é a que eu estou a utilizar hoje, eu tenho utilizado o mês inteiro, dura o dia todo, tem boa cobertura, fica natural, fica luminosa, mas não fica oleosa, é tudo o que eu quero numa base, sinceramente, deixa a minha pele flawless, fininha, sem grande rastro, sem grande oleosidade, com uma duração excelente, posso confiar na base, ponho-a de manhã e a pele está ótima até o fim do dia e é mesmo isso que eu quero, principalmente, malta com pele oleosa como eu, é isto que nós queremos, é tipo tranquilidade que a nossa pele está boa, porque obviamente o batom é aquelas coisas que temos que ir retocando, etc, mas pele oleosa é aquela coisa que fica, destaca-se logo imenso, principalmente sente-se, é desconfortável e quando as bases se comportam assim, mas nos deixam com um aspecto luminoso também, é tipo, winner, winner, win, 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 win em todas as categorias possíveis e imaginárias, portanto, favorito mais uma vez. Ok, e por fim, tenho dois produtos que testei aqui há pouco tempo no canal, num vídeo de primeiras impressões, na verdade, quando vocês virem este vídeo, terá sido há dois ou três vídeos atrás, mas no tempo real, já foi há um tempo, já foi há umas semanas e desde então tenho utilizado quase todos os dias. Este Technique Highlighter Wand foi, pá, provavelmente daquele vídeo de primeiras impressões em que eu testei vários produtos, isto foi o produto que mais se destacou, custa 2,99€, ainda podem aplicar com o pão de desconto, isto no caso compra-se na Make Beauty e fica maravilhoso, sem rasto metalizado nenhum, sem rasto purpurinado, nada, é só glow bonito, saudável, fácil de aplicar com esponja, já apliquei com os dedos, já apliquei com esponja, já apliquei com o pincel, isto é a coisa mais fácil de utilizar de sempre, é vegan, é tipo, não falha, isto para mim, eu espero, eu encomendei os produtos, eu encomendei o Hollywood Flawless Filter da Charlotte Tilbury e vou testá-lo aqui no canal, aliás, encomendei alguns produtos da Charlotte Tilbury que depois testarei aqui no canal, portanto, depois não será, na verdade, os produtos, enquanto eu estou hoje, que eu estou a gravar este vídeo, os produtos chegam hoje, portanto, muito em breve vou testá-los aqui no canal, se não for tipo amanhã que eu vou testá-los, será depois da amanhã, mas vocês ainda vão demorar um bocadinho a verem, mas isto é o que eu espero que o Flawless Filter da Charlotte Tilbury seja, só que o da Charlotte Tilbury mais fluido, porque o glow que isto dá é absolutamente maravilhoso, apetece-me pôr isto na pele toda, sabe, apetece-me mesmo utilizar isto como primer, obviamente isto tem 9 mil litros, até nem é, não é tão pequenino, olhem, de chegar, viram o que eu acabei de dizer, né, acabou de chegar. Isto não é, obviamente, tão pequenino como um concealer iluminador, também não é tão grande como um primer iluminador ou um iluminador líquido, está ali no meio termo entre o um concealer grande e o tamanho de um primer iluminador, mas isto é o que eu espero que o Charlotte Tilbury Flawless Filter seja, só que o Flawless Filter seja mais fluido e ele supostamente tem um tinte de cor, é um highlighter wand, eu sei que ele é um iluminador líquido, mas ele acima de tudo fica tão natural e tão glossy e tão bonito que eu não consigo considerá-lo tipo aqueles iluminadores clássicos metalizados com cor, sabe, é tipo é perfeito, é mesmo daqueles produtos que eu acho que toda a gente devia ter e lá está, é um produto que eu tenho a vontade de aplicar em todo o rosto antes de aplicar a base porque fica tipo flawless, é sem dúvida dos produtos de destaque deste ano, tenho a certeza absoluta que vai aparecer os meus favoritos do ano e ainda estamos tipo a meia do ano, mas isto destaca-se sem dúvida como, sabem, se eu fizer, não sei se vocês gostariam de ver esse tipo de vídeo, mas um top 10 produtos must have da Maki Beauty, por acaso se calhar não é uma ideia fazer tipo um, os 10 produtos que vocês têm mesmo de comprar da Maki Beauty, da Loco Fantástica, etc. Na Maki Beauty, sem dúvida que se eu fizer esse vídeo, este vai estar lá. Ok, por fim, temos obviamente a paleta Vivo, é assim, quem me conhece aqui e me segue há um tempo, se sabe que eu adoro Vivo, a marca, mas agora vou lançar um eyeliner líquido, tipo eu quero tudo, como é que é só um eyeliner líquido, eu quero tudo desta marca, é impressionante. Comprei a paleta, eu disse-vos no vídeo que tinha comprado a paleta escura e a minha intenção era ter comprado a paleta escura, mas enganei-me no momento da compra, pus as duas no carrinho e depois apaguei a escura em vez da clara, encomendei a clara. A clara é maravilhosa, mas na verdade eu queria ter comprado a escura, anyways, a paleta é ótima. O iluminador é absolutamente maravilhoso, é mais natural, acaba por ser mais natural do que o Holy Chic, aquele que vem individual, o grandelhão, que eu estou sempre a falar aqui no canal. Este acaba por ser mais natural, embora também fico muito glossy, os blushes são maravilhosos e o bronzer é incrível, adoro a paleta, acho que isto é extremamente conveniente para viajar, foi bem a pena eu só ter comprado isto depois de ter andado a viajar, porque no último mês viajei tipo 3 vezes, portanto isto tinha sido incrível para levar para viagem, mas bem, nas minhas próximas viagens, que não serão tão cedo, nas minhas próximas viagens sem dúvida que eu vou levar isto comigo, adoro, prova 100% e acho que para o valor compensa super, porquê? Porque vocês têm logo aqui dois blushes, e é a fórmula dos sunset blushes, têm logo o modern bronzer e têm um iluminador que ok, não é a mesma fórmula que o clássico, mas é uma fórmula muito, muito bonita, ainda assim acho que prefiro o clássico, mas é um bocado ela por ela, a paleta é bonita esteticamente, obviamente só têm dois tons, mas eu espero que a longo, tipo a longo prazo que ela lê-se mais tons, a paleta é maravilhosa e vale muito em termos de dinheiro. E pronto, este vídeo espero que tenham gostado, obviamente quero saber aí embaixo nos comentários quais é que foram os vossos favoritos de beleza do mês de junho e deixaste comentar algum destes produtos que eu falei aqui hoje, digam-me abaixo nos comentários, gostam também deles, não gostam, concordam comigo, não concordam, quero saber quem é que desse lado já utilizou algum produto da Gizu, porque eu estou kind of apaixonada barra intrigada com esta marca, quero experimentar mais produtos, caros como tudo, mas quero muito experimentar mais produtos e portanto quero saber o vosso feedback aí embaixo se já experimentaram alguma coisa da marca ou não. Espero muito que tenham gostado do vídeo, não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.